Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, confira os novos modelos lá no site, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E você tem moletons, tem também polos, belíssimas, entra aí na descrição. Jogos e Gift Cards é lá na Instant Gaming, não perca também essa oportunidade, várias promoções, jogos grandes em promoção, então não perca, entre aí no link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, quero começar este vídeo agradecendo as mensagens do vídeo anterior, muito obrigado, já estou bem melhor, eu fui fazer uma colonoscopia hoje e o processo preparatório para o exame é muito ruim, então eu estava bem, bem mal mesmo hoje cedo para poder postar o vídeo para vocês, agora já estou bem melhor, já passou, já me alimentei, estou tomando água também, então muito obrigado pelas palavras de melhoras, obrigado mesmo de coração. Então detalhes de saúde à parte, vamos falar de Fórmula 1, isso porque Fernando Alonso não estava se sentindo bem e faltou a quinta-feira de mídia no México. Por que que isso é importante? Nós temos que ver se Alonso vai recuperar para o dia de amanhã, amanhã o Drogovic vai entrar no carro da Aston Martin no lugar do Alonso no TL1, então se o Alonso não estivesse se sentindo bem, o Drogovic pode até mesmo fazer o TL2 também. Claro, é uma chance pequena, a própria Aston Martin colocou um comunicado falando que o Alonso deve sim estar 100% amanhã, então não é que a gente fica torcendo para o Alonso se dar mal, não é isso? Só estou falando para vocês que quando tem essas questões de saúde, pode ser que o piloto reserva acabe entrando por mais tempo do que o previsto. Você teve já o caso tanto do Sainz quanto do Albon tendo que tirar um apendicite, você já teve o caso do Hamilton com Covid, enfim, pilotos que ficam doentes, e aí você tem as substituições. O Ricardo também teve que ser substituído pelo Lawson durante um tempo, então é normal de acontecer, normal assim, é o óbvio que vai acontecer, e o Drogovic está a postos, ele já vai estar no carro no TL1 e pode estar também no TL2. O Drogovic vai correr no domingo? Só se o Alonso tiver um problema sério, um problema grave, e não conseguir correr de forma alguma. Por enquanto, a única informação que temos é que Alonso não se sentiu bem, e ele vai alcançar a marca dos 400 Grandes Prêmios agora, no Grande Prêmio do México. Tem gente já falando que o Alonso, na verdade, quis dar um migué para não ficar respondendo perguntas sobre os 400 Grandes Prêmios. O pior é que eu não duvido, esse é o pior, né? Eu realmente não duvido que ele tenha feito isso, ainda mais que não vai participar do TL1. Mas serão 400 Grandes Prêmios, Alonso, que tem uma longevidade absurda na Fórmula 1 desde o início dos anos 2000, na categoria. O bicampeão ainda vai ficar pelo menos até 2026 conosco, na Fórmula 1. E aí, o que você acha? O Alonso está dando migué? Você acha que ele realmente está mal? E aí, pode ser que o Drogovic entre em duas sessões amanhã? Fala aí nos comentários. Vamos para o nosso assunto principal do vídeo de hoje, que é sobre uma vaguinha na Red Bull. É uma, vamos dizer, bomba do dia, mas na verdade não é tão bomba assim, não é tão nova, porque nós já fizemos um outro vídeo sobre isso lá atrás, que já estava rolando essa conversa. O Helmut Marko gosta de dar com a língua nos dentes, ele gera um entretenimento quando não tem muita notícia, né? E basicamente ele falou, conforme você confere na descrição, que o Mark Webber, que é o agente do Oscar Piastre, está negociando ali uma possível transferência de forma intensiva. E essa transferência para a Red Bull, que é a equipe que o Mark Webber aposentou na Fórmula 1, inclusive disputou título, né? Quase que o Webber consegue ser um campeão mundial, acredito que principalmente em 2010. Foi o ano que o Webber tinha mais chances de ganhar o título, ele chega disputando com o Alonso e no final o azarão Sebastian Vettel é campeão. Só que o detalhe aqui é, o Oscar Piastre iria para a Red Bull num movimento por quê? Bom, seria talvez para ter o protagonismo e esse protagonismo seria com uma possível saída do Max Verstappen, que tem toda aquela conversa da possível ida do Verstappen para a Mercedes. O outro lado da história é para o lugar do Pérez, só que o Pérez está sendo ameaçado já para o ano que vem, conforme citamos também em vídeo bem recente aqui no canal, de ontem, se não me engano, falando que o Pérez estava com um contrato inútil, nas palavras do próprio Real Multimarco, inclusive. Então o Real Multimarco dando muitas dicas do que está acontecendo nos bastidores da Red Bull. Ele já está aí jogando no ar. Jogando no ar não, né? Já está oficialmente falando que o Mark Webber está negociando com a Red Bull. A Red Bull tem interesse em um dos dois pilotos da McLaren, isso também é sabido por todos nós, o Real Multimarco já falou isso também publicamente. E a situação do Pérez não é boa. Então se o Lawson for para a Red Bull no lugar do Pérez, aí a vaga que ficaria em aberto seria a possível saída do Verstappen em 2026 ou 2027 para a Mercedes. Ou Aston Martin, que o Verstappen também já falou que poderia ir para Aston Martin. E aí o Piastri poderia tentar assumir esse protagonismo lá na Red Bull, já que na McLaren ele está tendo o Lando Norris de companheiro, que é um companheiro de alto nível também. Os dois têm um alto nível, o Norris já tem mais experiência, você vê que o Piastri ainda não está conseguindo consistentemente andar junto do Norris. Ele fica ali num final de semana, anda na frente, depois dois, três seguidos, anda atrás. Então o Piastri talvez esteja vendo isso falando, não, eu preciso de um lugar que eu vou ser o centro, que eu vou ser o cara que eles vão querer comandar as coisas, que eles vão querer focar. E o Norris divide essa tensão dele com a McLaren. E aí obviamente abre uma vaga lá na McLaren também. E essa vaga da McLaren, muito se diz que pode ser do Bortoleto, que de acordo com os humores, impressionou nos testes com a McLaren. E a McLaren estaria fazendo um jogo duro em emprestar o Bortoleto para a Audi, justamente porque o Bortoleto teria ido muito bem nos testes. Então o brasileiro estaria sendo muito bem cotado para assumir uma possível vaga na McLaren, caso Norris ou Piastri estejam de saída num futuro próximo. O que é uma notícia muito boa, considerando que a McLaren já é hoje uma equipe de ponta da Fórmula 1. Ela voltou a ser uma equipe de ponta da Fórmula 1. Então o Bortoleto poderia também pegar essa vaga, já indo para esse lado do que está sendo dito há alguns meses. Então o cenário do mercado de pilotos tem ganhado cada vez mais contornos interessantes desde o anúncio do Lewis Hamilton na Ferrari. Se nós tivemos uma temporada 24 em que nada mudou, de 25 em diante as coisas estão assim absurdas. Mudanças drásticas como o próprio Hamilton para a Ferrari, Sainz tendo que ir lá para a Williams, o Pérez podendo sair a qualquer momento. Então nós temos um cenário de 25 em diante muito legal na Fórmula 1, com a possibilidade de um brasileiro entrando em 26 ou quem sabe 27, se realmente acontecer de um dos dois pilotos da McLaren deixar o barco da equipe inglesa para ir para a Red Bull. Mas é óbvio que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Eu vejo com bons olhos, eu acho que é um movimento de mercado muito legal. Eu até diria que o melhor para a Red Bull seria uma dupla piastra e Verstappen. E aí fica aquela conversa de que o Verstappen não aceitaria um piloto de um nível alto e tudo mais. Enfim, é o tipo de coisa que a gente só vai saber se em algum momento o Verstappen tiver esse companheiro de equipe. Então se ele for para a Mercedes ser companheiro do Russell ou do Antonelli, que a gente tem que ver se o Antonelli vai vingar também, que é outro que chega em 25. Então o cenário está ficando bem legal. Eu vejo com bons olhos, o piastra é um piloto que me agrada, tem um potencial enorme, já falamos aqui várias vezes no canal que o potencial dele é de prodígio. Vai alcançar esse potencial? Não sabemos, gente. Nós temos que acompanhar. Pode ser que alcance, pode ser que não. Leclerc é um piloto tido que... futuro campeão mundial. Até o momento não chegou, mas pode chegar a ser. Russell Eden, Norris Eden. Então a gente tem que esperar um pouco para ver se eles vão alcançar esse nível, como o Verstappen, por exemplo, alcançou ao ganhar três títulos consecutivos e muito provavelmente agora o quarto. Então me fala a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, entrar no Ressaca Express, nosso canal de cortes. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, 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 tchau O que é o que é o que é?